Um homem morreu num acidente na BR-040, ali no trecho de Santos Dumont. A Kombi que ele dirigia bateu, gente. Essa Kombi bateu. Você vai ver imagens daqui a pouco desse acidente que aconteceu na BR-140 em Santos Dumont, no trecho de Santos Dumont. Ele dirigiu uma Kombi e essa Kombi bateu em uma carreta. Você vai entender os destaques, os detalhes dessa história agora aqui comigo na tela do Alerta. Daqui a pouquinho vai ter essa reportagem completa pra você desse acidente trágico que aconteceu ontem. Aconteceu ontem na BR-040 em Santos Dumont. Um homem morreu num acidente na BR-040 em Santos Dumont. A Kombi que ele dirigia bateu em uma carreta. Você vai entender os detalhes dessa história aqui comigo na tela do Alerta. A Kombi bateu em uma carreta tanque que transportava cimento. Os bombeiros foram acionados pra socorrer as vítimas. O motorista tinha 49 anos e morreu no local. Com o impacto, a Kombi ficou completamente destruída. O acidente foi no fim da tarde desta segunda-feira na BR-040 em Santos Dumont. A perícia da Polícia Civil esteve no local para entender a dinâmica do acidente. Para os bombeiros, o condutor da carreta contou que o motorista da Kombi perdeu o controle do veículo em uma curva, atravessou a pista e não foi possível evitar a batida. O motorista da carreta não teve ferimentos e não precisou de atendimento médico. Um adolescente de 16 anos que estava na Kombi ficou ferido e foi levado pelo SAMU para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Ele estava com escoriações e dor na lombar. Você acompanhou ali imagens fortes desse acidente que aconteceu ontem na BR-040, no trecho de Santos Dumont, quando uma Kombi bateu na carreta. Você está acompanhando as imagens mais uma vez.